Salve torcedores corinthianos, chegando com mais notícias aí do Timão. Já chega dando um like aí no vídeo, beleza? Caso você seja novo aí já se inscreve, pois assim né, você estará ajudando aí criadores de conteúdo como eu. Fico muito agradecido por cada um de vocês aí. Agora né, bora para as notícias de hoje e vai Corinthians! Danilo Avelar foi afastado do Corinthians em junho deste ano, após acabar cometendo injúria racial. Em fase final de recuperação, Danilo Avelar acabou se preparando para voltar a treinar pelo Corinthians. Conforme divulgado pelo ex-jogador Neto aí, o lateral esquerdo tem origem e deve participar da dinâmica com a bola na quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Nas redes sociais, os torcedores alvinegros se revoltaram com o retorno de Avelar. Ele foi afastado das atividades do clube desde junho, depois que um comentário racista durante uma partida de CSGOO. Então, no Twitter, por exemplo, o nome do atleta acabou aparecendo aí no Trend Tops, com inúmeras críticas a adeptos. Abre aspas. O Corinthians precisa se livrar do Danilo Avelar. Faz o que for preciso, paga a multa dele ou empresta a reintegração dele. Vai contra a história do próprio clube. É esquecer dos ídolos e valorizar um racista que não é nada réptico. Não é nada na história do clube. Fecha aspas. Após o caso de racismo, o alvinegro do Parque São Jorge acabou divulgando uma nota oficial e prometeu a rescisão do contrato com o Danilo Avelar. Abre aspas. O esporte clube Corinthians Paulista acaba informando que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes em fim de rediscutir a formalização e as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. Fecha aspas. De acordo com as informações do jornal Lance aí, o encerramento do vínculo ainda não ocorreu porque o zagueiro se recupera de uma lesão fiel. Com isso, a legislação aí trabalhista acabou obrigando o clube a oferecer suporte ao atleta até a reabilitação seja concluída. Então, nos bastidores, a possibilidade de dar uma segunda chance ao jogador foi comentada. Porém, a alta cúpula alvinegra acabou descartando a ideia. Sobretudo porque os corintianos aí não aceitam episódios de injura racial. Então, rapaziada, essas foram as informações aí de Danilo Avelar que acabou sendo afastado aí do Corinthians. Então, já deixa o seu comentário aí abaixo, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, deixa um like aí e se inscreva se você não é inscrito, beleza? Então, né? Eu espero você aí em um próximo vídeo, fiel. Fui!